Em qualquer ocasião, na vitória da derrota Meu amor vai aumentar, até morrer eu sou polícia Eu nunca vou te abandorar Sou eu, sou eu, sou eu camisa doce, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu camisa doce, sou eu Salve o torre, o campeão dos campeões E para sempre, e para sempre, e para sempre Salve o torre, o campeão dos campeões É o Brasil que eu quero, tudo mais brasileiro